Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. 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 Alô? Da onde fala? Na casa de uma mulher casada. Ué? E qual o telefone daí? 765, 132 e 138. Deus me livre! O remix do Jabu. O remix do Jabu ainda. Tem mulher casada aê! DJ Jabu, tocando as melhores. Dá a mão do Midas, ô caralho! Tem a voz de um Relius, né, véi? É. Ah, eu nunca percebi que o próprio é o remix. É, véi. É. Estragou tudo, pô. Que velho. Fica porra, véi. Ô, Vitor, mas no fim do dia nós dois tá aqui na mecânica, né, véi? O foda é que você tem que arrumar uma Ferrari aí e eu tenho que arrumar meu Fiat, né? Eu prejuízo tá grande. É opção, né? Vamos aqui, ó. 140 no Midas. Bora? Bom, bota aí que eu tô assistindo aqui. Depois um sumôzinho e vamo bora pra casa. Sumou, sumou. Sumou, sumou. Sumou, Daniel. Sumou. Ah, bai, véi. Ele não escapou, não. Ó. DJ Jabu. Cara, mas eu limpei essa máquina aí pra ter que ganhar, véi. Certeza. Ele não escapou não, viu? É Joel da Lancha. É muito zicado, véi. É muito zicado mesmo. Hoje foi foda. Daqui a pouco eu vou ver lá, Daniel. Segura aí. É 14 centavos, né? Joel da Lancha, por favor. DJ Jabu. DJ Jabu. DJ Jabu. DJ Jabu. Olha lá, mas se os caras ficarem gritando esse nome ziquizira também aí não vai ajudar não, né? É. É, fica gritando mais aí. É, Jabu, Jabu, Jabu. Jabu. O problema é que ele fala ó. Cara, hoje, 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 cara, hoje, 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 hoje. Ó, ó. Hoje não foi... Cara, o que que tá acontecendo, véi? Você não tá entendendo. Eu lhe falei, Vitor. Pito, presta atenção. Eu rodei vinte rodadas grátis. Vinte. Cê tá entendendo o que que é vinte? Zanfa, eu acabei de rodar. Quatorze. Eu ganhei um real e cinquenta e quatro centavos. Ótimo, agora, calma. Agora, ó. Vai vir mais rodadas. Ó. Meu combinado japonês acabou de chegar em... Se foda! Quer que cê se engasgue? Tem uma espinha na porra do negócio. Vai tomar no cu, Derezo. Filha da puta. Vai tomar no seu cu, viado. Pau no cu. Eu não concluí, rapaz. Você é puta, rapaz. Tome no cu, toma no cu. Vai se fuder. Vai pra casa do caralho, filho de rapariga. Eu tô sentindo. Tome no cu, rapaz. Você é puta, rapaz. Bota um prato de comida pra nós. 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 O carro quebrou, Manes. Ah, olha aí. A Ferrari quebrou... Mais cinco. Cê já rodou dezenove, véi. Dezenove rodada. Cinco reais, véi. A Ferrari do Vitor com pane seca que faltou dinheiro. Olha aí, Vitor. Olha aí, Vitor. Tá no pé de trinca da porra, não é? Olha aí, Vitor. Olha aí, Vitor. O jogo tá tentando, véi. O jogo tá tentando ainda, véi. Olha aí, Vitor. Olha aí, Vitor. Olha aí, véi. Olha, Vitor. Olha, o jogo mudou, viu? Mudou aí. Mudou porra de mundo. Ele já tá na pomba a tempo. Só tem duas, irmão. Oh, mudou a porra. Nossa, nice. É só pra não dar mais rodada isso aí, irmão. É. Eu estou apaixonado. Rapaz, véi. Tem que ver o outro. Caralho, véi. Uou! Isso é nice! Pelo menos você ganhou um dinheiro, né? Moisés, você tá podre aí. Quem dirá por que você não viu aqui, véi? Moisésinho? Moisésinho das pedras? Uou! Yeah! Meu Deus, véi. Moisés, eu não sei quem tá mais errado. Moisésinho das pedras? Se não é Vitor, que culpa. Você ganhou numa Vitor, é real e daí... Eu arrumo uma talhadeira e uma marrenta de seis quilos que eu resolvo falo numa dele. Ele deu 30. Tá bom, pô. Vamos ver o Joel. Vamos ver o Joel. Sumou, sumou, pô. Vai lá no Cosmic, Vitor. Deixa eu ver o gulag, o gulag aqui. Nery, pensei que você era meu amigo, véi. Pensei que você era meu amigo, véi. Ele quer que jogue esse gulag. Eu não quero ver agora a caldeira aí. A caldeira aqui. Vitor, já é ruim. Vem aqui na calcina de querer ir pro gulag, pô. Joiazinho, joiazinho. Caralho, olha os soviéticos aí, véi. Que... Olha lá. O que que é isso? Você joga esse jogo e já... Aí, Vitor. Vitor, esse 270, Vitor. 270. 270? Sim, pô. Lá embaixo, lá, ó. Bota aí em um real. Não. 270, pô. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O comando não é caro. Não, não, não. 198, Vitor. Aquele 198, pô. 198 lá embaixo. O de 78 só pra ver, pô. 98, 80 reais aí, ó. Double vodka. Double vodka. Look pra dar sorte, pô. Look pra dar sorte, pô. É, véi. 78 é sem futuro, véi. Eu acho que... É. 198, pô. 198 aí, ó. Cara, eu já... Olha, esse tanto de símbolo soviético. Eu já tô com fome aqui, Vitor. Compre alguma coisa. Esse aqui? É. 270 esquema? É, vai. Que porra é isso? Tô entendendo. Aí ele é nada, tá tudo... Também tem. Tem um rei. Cadê o 270 que eu tô vendo, né? 200 reais num jogo... Lá embaixo, pô. Daniel falou pra ele botar, véi. 260 é isso aí, ó. Isso. Onde é que tem 178? Meu Deus do céu, Vitor. Você comprou 200 reais num jogo que você não sabe nem o que acontece. Ô, amigo, tem até o Albert Einstein ali, por que não? Albert Einstein? Tem aonde, véi? Aí tem que sair refugiado, né? Pra tu ganhar dinheiro. É, que tem que acontecer. Deu um bigodão ali. Tem que sair checheno aí ou ucraniano? Ó, bigodão, bigodão ali. Bigodão, ó. É, bigodão acho que é melhor, né? Se sair um armênio, é jackpot? Oi? Estão fãs do caralho, véi. Agora me explica o que que tá acontecendo aí. Vamos ver agora. Oi? 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 E aí, o que que tá acontecendo? Ah, voltou pro campo de concentração e não ganhou porra nenhuma. Esse velho cientista aí o que que significa? Vai subir de chanob, né? Vai subir de chanob. Vai subir de chanob. Tá fazendo bomba. Ó, ó, ó... Tá fazendo bomba. Ooooooh! Ooooooh! Workers of the world, united!! É pra falar com dinheiro, eu acho. Caralho, véi! Pega aí, véi. Tá sozinho! Eita porra, olha! Eita porra, olha! Eita porra! DJ Jabu! DJ Jabu! Aquele brigado dos líderes ali foi foda! Viu Stalin ali? Mr. X chegou! Mr. X ó! Stalin? Não, isso aí é general aí! Pinter Krauscha! DJ Jabu! Pinter Krauscha Zalfa! Caraca, Pinter Krauscha! É agora, é agora! Eeeeeee... Agora é agora né? Morrendo isso, uma chuva deve sair porque eu tava bombando ele né? Ah, mas quantas vezes você vai ganhar ainda girando? Fazer não, mas acho que ele vai perder dinheiro! Foi duzentos e quantos? Duzentos e cinquenta! Setenta! Não tô entendendo nada! Tem urso! É a russa né? Olha a fome! 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 Caralho! Olha o Lodobor! Olha o Lodobor! Eeeeeeey! 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 Bota um prato de comida pra nós! Então 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 bota um prato de comida pra nós! DJ Jabu! Vai lá no Cosmic, Vitor, vai lá no Cosmic. Sampa, vamo jogar videogame, só tem amigo na mesa. Renil sai cabra safado, cachorro ainda não morreu. Fatu tem que se fuder, pois é que vai pra imodiálise. O que que o Daniel queria aqui nesse jogo? Que a gente tomasse banque? Jogo horroroso. O jogo só é polêmico. É esse mesmo aqui, ó. Eu falei faraó, faraó. Subur, esse aqui é o faraó e subur. Maravilha, vontade que deu de merendar, cara. Alguém tem uma picareta sobrando aí? Aqui, rodar um, rodar um aqui, rodar um aqui. R$150,00 aqui. Pra ver. Pra apagar a máquina, pra máquina entender que tem amigo, entendeu? O Vitor, enquanto você jogava ali na porta do chave, eu trouxe, tá? Pai! 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 É, 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 é... É, 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 é... Chega Faraó! Chama ele! Chama ele! Chama ele! Chama ele! Eu acho que ele não veio não! Sabe isso, miséria... Eu acho que ele não veio não! Vêêêêê! Pó, chama! Tem que chamar culegui! Pó, chama! Faraó... E aí 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 Cagou, cagou pra caralho Cagou, mudou Chama o farol, pode chamar Pode chamar tu Poxa, matou Olha o farol Olha o farol E o farol E o farol E o farol A cleópatra e o farol Juntos da mão O farol Cleópatra é bom Olha o farol Ó Ó Ó, pomba de ouro É Peixe pica de ouro Pelourinho Uma Olha aí, ó Aclusks Olha lá, ó Olha o efeito Tumba 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 O farol açaio da Tumba 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 O Faraó é o Caralho. Chama o Faraó! Chama o Faraó Renilson! Chama o Faraó Renilson! Chama o Faraó Renilson! A rede de arrasta é o foda, velho. Hã? Paraó, velho. Egito! É o Xabu, meu amigo Aê! Aperta. Aperta. Muito dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. É mais efeito, Zan. Vitor, aperta esse botão, Vitor. Vitor, aperta esse botão, Vitor. Peraí, pô. A máquina sente. A máquina, ela sente. Vitor, olha o maquiagem desse peixe aí, ovo. Ele não te lembra, alguém? Rabu! É o Pum! O Cacanã! Opa! O farol tá capete. Grande prêmio. E aí, pás? E aí, já? Beleza? Aos amigos. Sempre. Chama o farol novo aí, Nilson! O farol tá dando uma da graça. Se ele vier em visão, vai brincadeira, Zan. Ficamos lá no celorinho. Agora eu acho que foi de base, viu? Cheira? Cheiro. Não, farol, farol. Cadê o Conell? Tem farol. Oh! Egito! Egito! Faraol! 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 Acabou a música, acabou o farol. Caralho! Clica aí, Vitor! Vitor! Olha lá! Olha aí! Só perdi! Jabu, você gostou do seu remix? Eu só perdi! Só perdi! É tranquilo demais, né? Perdeu quanto? Eu gostei do dia de hoje. Você só perdeu 3.500 reais. Tá tranquilo? Tá bom demais, não. Foi um pouquinho mais, Zanfão. Você gostou, Jabu, do seu remix aí? Como eu dou um do outro lá, eu sumou, né? É, viu não de remix, não? Ei, sumou não, Joel da Lança. Ô, Magão, depois eu te mando um áudio aí pra você... Entendeu? Bora de Joel de Saideira, né? Eu só tenho que achar aqui o... A parte pra te mandar. Beleza. Tá, agora, cadê o maluco, Daniel? Tem mulher casada aí! Pra explicar o gulag pra nós. Jabu, tocando as melhores. E aí, Jabu? Jabu! É agora, hein? Lá vai. Essa daí é do Joel. Ô, Vítio, sabe? Eu tenho que recuperar o dinheiro. Não, não fale pro Inton, não. Vai lá no Zeus! Quer ver, Jabu? Vai no Zeus, aquele estranho horroroso que ele joga, velho. Cala a boca, Zanfão. Por favor de Deus, Jabu. Faz um pra dois vezes. Caralho, velho. Uma, uma, uma só. Aham. Tudo que eu tô te pedindo, velho. Zanfão, você tá com quanto aí? Eu tô com dinheiro pra caralho. Zanfão. Então bota um prato de comida pra mim. É muito dinheiro, é demais. Você falou meio triste, Zanfão. Eu tô bem aqui, Jabu. Nossa, vou ficar meio acuado. Jabu, Jabu, Jabu. Oi. Tá. Vai. Você foi lá na sala, lá já ou não? Jabuzão, velho. Jabulão. Não, conversa não, velho. Não conversa não, Zanfão. Já, já. E aí, Jabu? J&J, né? Ele, ele, ele. E aí, DJ? DJ? Tá baixo. Já se fodeu ali, velho. Tá baixo. Esse negócio do telefone aí, de ficar ligando pros outros, pô. Dá errado, pô. É, o cachorro, o cachorro... Caralho, velho, velho. Essa energia do Zanfão tá atrapalhando. Tá foda, velho. O Zanfão, hoje, dá um pé de pântano da peste, velho. 300 reais no Torbio. Lá no Cosmo, que vi. Não, o Cosmo já tá faz tempo, Zanfão. Não tem, não. O cachorro zicou, o cachorro. Cara, o cachorro olhou pra mim e fodeu, velho. Propaganda. Eu vou no Cosmo, que é Cosmo, que é qual? Cache. Damião. É, o terceiro. Cosmo e Cache. Não, no Dog House, pelo amor de Deus. Propaganda na próxima. Do ET. Eu, por exemplo, tô bem pra caralho hoje aqui, velho. Não tem nem o que reclamar. Do ET, velho. Zanfão, qual o seu saldo, Zanfão? Vou rodar uma normal aqui. Tá pra caralho, Vitor. Vou dar uma aqui, deu um 20, 20, velho. Vou comprar uma de 80, pô. Aí, ó, 120. Faz o V, faz o V. Que isso aí, é de além? Eu gosto. Eu gosto de ET, velho. Eu gosto de ET. Sim. Olha aí, vem aqui, um pico com picoleiro ali. Eu gosto. Mas com toda certeza eu sou puta! Você tá confirmando, né? Já deu pra limpar, né? Já limpou? Já limpou, já limpou, já limpou, já limpou. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, que em conhecimento! Ó. Ó. Parabéns, parou. Então bota um prato de comida pra nós. Bota, bota um prato de comida pra nós. Bota. Parabéns. Vai ser um panseado, vai ser uma barriga. Como é que ganhei esse aí, Vitor? Tem que cair a bolinha aí pra poder crescer na fila. Até encostar no descuador. É, né? Pra ele ir embora. É. Isso. Pô, aquele ali, ó. Aquele ali, ó. Só falta uma pra cá. Eu só tô vendo dois reais e sim. Quantas rodadas faltam? É, vai se renovando. Três rodadas, ó. Se renova. Cada vez cai mais. Tá vendo os cinco ali, ó? Os cinco. Se cair, ó. Três e... Ó. Ó. Pra ganhar uma briga da peste. Ó, a briga da peste. Ó, a briga da peste. Ó, a briga. Ó, a briga da peste. Ó, a briga da peste. Ó, a briga da peste. Ô, a briga da peste. 40 reais. Abduzira aí, abduzira aí. Ó, ó. Abduzira aí, abduzira aí. Ó, vg. Tá vendo? 80 a cento? É isso? 40 porra. É dinheiro demais ali. 40? Ih, tá porra... Três vezes... 40 reais aí. Será? Vamos ir embora aí. É dinheiro demais. Ó o dinheiro ali. Abduzira chamou. Operação Tocantiza Eita porra Olha ali, Xambolá, Xambolá, 32 ali Eita porra lá Bateu ali, bateu cá, bateu lá Eita porra Multiplicou, multiplicou, multiplicou demais Eita porra E aí, vamos ver né Ganhou, ganhou, ganhou né Quanto foi, quanto foi, pagou Já pagou Já pagou Aquela tinha 32 reais, cadê os 32 reais Tá ali, mandaram aqui Eita porra É, oh my god Oh my god É Agora tem outra aí Que é o Golden Golden Shower Golden Shower Golden Shower Golden Shower É, festa, não Sem o E-N Golden Festa, em inglês Golden Party Golden Party Tem que sangrar mesmo Tem que sangrar, né É, dá um 10 giros que ele vem Vou sangrar aqui Sempre gostei de anal, véi Vou botar pra sangrar aqui Aí, que trazia Do Neida Do Neida Olha aí, ó O pote de ouro aí, ó De nada, né É, se descer esse pote desse aí É mais de aqui que vem a ser, meu amigo Olha aí, ó Viu, véi Viu o 3, né Mas vem, pô Ele vem Dá força aí, ó Tranquilo, eu vou botar aqui, ó Ele é pra achar, ó Só os amigos E a árvore de Minas Tirif, ali Que que ganha Não é porra nenhuma, não Tá baixo Ali, só se o Bolsonaro tiver Pra poder desmatar Mas não tá O máximo é 7.500, ali Que ele vai botar fogo nessa árvore Nas girafas Contra lá, Vitor Pode comprar agora, né Dá porra, dá dinheiro não, Vitor Sai daí, Vitor Vai ouvir o Renil O Renilson vai me pegar ali Não, a última, é A última ele já fez ganhar O Renilson Tem voz GOL GOL Gosto de duende Essas porra aí, viu Vou de rodada Eita porra Já que é duende Vamos embora, hein Vamos embora É como se fosse um bingo, tá ligado Se encher a cartela, ganha Não, tem que ser música irlandesa, Vitor DJ Jabura Tocando as melhores Só a galera do de aqui Caralho, eu não entendo porra nenhuma, velho Se encher a cartela, ganha, pô Vai encher, vai encher Vai encher a bomba no rabo dele Um certo dia, o Indor Avistong novo Ah, eu vi o 60 ali, ó 60, velho Já ali, ó Mas pelo que que nós estamos torcendo? É feito, Zampa É feito, é feito Pelo encher a cartela ali, Zampa Estamos fazendo o efeito, Zampa DJ Jabura Ah, ei, este spin Só 30 centavos, 60, 90 Não, mas tem carteira Caralho, que vontade de virar pé de tua De comprar uma camisa rarecrista Atender em crença em casa, velho Zampa Não Quanta rodada aí Jabura DJ Jabura 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 Ganhou porra nenhuma Jabura Tá recolhendo, Jabura Ele tá recolhendo, pô Tá recolhendo Você ganhou 60 centavos, velho Tá recolhendo, Jabura Bora Recolhendo, ó Recolhendo, ó Não, tem uns 60 reais ali, ó Recolhendo, ó Bora Recolhendo, ó Hum Pronto, e quanto? Foi, quanto? Recolhendo, que só uma porra Pagou? Eu sei lá quanto peste que eu botei nessa porra, nessa máquina Vai de novo, vai de novo Não, vamos agora na propaganda Vamos fazer um AD, né? Propaganda, propaganda É, né? Foi 150, ó aí, ó É, AD, aí eu vou até rodar mais uma aqui Que é pra pagar a máquina Que não pode ser assim, não É, ó Até agora eu... Eita porra aí que Brasil é hoje, ó Se fosse de novo, ia ganhar mais, não? Ia, né? Meu medo é esse É sempre assim Vai no propaganda, vai no propaganda Vai, vai, vai Propaganda pra fechar com chave de ouro 500 reais pra começar, Vitor O Xai é foda, já foi Você é meu amigo ou é... Meu inimigo Uma vez que ele botou 500 aí, ele dubliou Não deu muito certo Ó, até agora o faraó tá ganhando É E vocês, Zão Tá com quanto aí? Ah, eu ganhei dinheiro demais hoje Eu já parei, hein? Como assim? Não tá entendendo, né? Conheço, né? Eu conheço o Zão, velho Só pra ver aqui Pedra aquela rodada Deve estar lá na sala Lá da Justiça Tá de boa aqui, velho Ganhei dinheiro já Deu já Ó Toda semana Tem pistola É bala, bomba, pistola Ó Ó E aí? Ó É o bônus? Cadê, Vitor? Ó Ó Ó Ó Já tá valendo Isso aí já tá valendo Já, valeu, valeu, valeu Ó Quanto você pagou? 160? Não, calma Pra ganhar nada, não Eu tô rodando pra máquina Entender que eu tô aqui Entendeu? Rodando É Tá bom Vamos jogar, velho Vai dar jogo louco Dá desgraça Vai jogar, velho Vamos jogar Bota dinheiro aí Eu tô vendo que vai sair bônus Não tem juminho, velho Depois Não, não, vai, não, vai, não, vai O Pato gosta, velho Vai tu rar no quebra aquele filho Dois reais, bota dois reais de duzentos É fojar, é fojar, é fojar Ó Ó É russa essa máquina É russa, é russa Que caralho Que caralho Bicho tem eletrônica aqui DJ Jabu A balada das casadas Caralho Caralho, velho Eu tenho vontade, velho Você puta de mercedona Ó aí, deu big win aí Big win ou big polpa Só falta de cento e cinquenta Já? 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 Caralho, velho Caralho, velho Joga um Pega aí Pedeu cento e cinquenta 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 Caralho Tá vendo aí Vai na minhas cal, pô Vai na minhas cal Tejumim você vai ganhar dinheiro Temo gin, viado Tejumim Tejumim é o caralho Eu lembro de Tejumim 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 Cuida dele Tá do trabalho não E aqui? Aquele bônus O pior é que o cara lá Tá macetando todo mundo Até agora, né? Olha lá Ok Acabou de barato? Não, não Não, não Bora, pá Não, não, não Já é mais hipoflite Vai tomar no cu Eu quero que ele perca todo o dinheiro aí nessa desgraça Já zicou a flecha Deixa eu fazer cabelo Agora mudou Agora com essa música aí Me deu vontade de estelar, véi Criar uma pandemia global Deu vontade de perder dinheiro Porra Eu quero que ele perca tudo Oi Tá vendo aí, Vitor? Olha aí, Vitor Olha o grande, Vitor Olha lá, véi Olha lá, véi O grande vai vir O grande vai vir Eu tô vendo Meu Deus do céu, Vitor Olha lá, véi Olha lá Caralho, Vitor Olha lá, meu Deus do céu, véi 20 e rodada, véi Caralho Vai ganhar dinheiro, hein Eu tô de espalhar um vírus mortal pelo mundo Pode ser 20 e cabeçada aí Já explodiu 20 e quadro Caralho, clica aí, Vitor Foi quanto que o bônus? Foi qual o bônus? O bônus foi de quanto? 152 156 Já pagou Já pagou O que é isso que a Maria trouxe pra você, Vitor? Cachorro? Não sabe O resto é lucro agora Salada de fruta Vai na onda do Renilson Racionais agora Racionais, Racionais 3x, 3x 9x Escuta aí, pá Você tá no recuo, papacado Bora, pá DJ Xabu Caralho, véi Olha o tanto de chinês, véi É, oi Eu não tenho nada, Slingfield Não tenho nada, véi Tanto de chinês, véi Olha o chinês Vai piscar Pisca Caralho Se ele piscasse ali, desse um grande Ele piscou e virou o importo de renda Ah, não Não deu nada o trem ali Era bombinha Era mentira Aí lembra o cabaré Depois de a música aí, véi É, o começo É, a bomba de feste, hein Nossa, véi Que vontade de invadir Taiwan Que eu tô Mais quatro rodadas A máquina já apagou, pássaro Apagou quanto ele, do outro? 156 Fala, não A máquina já apagou É, a disease 2x É 2x 2x E se come casado Tá vendo aí? Tá vendo aí? Saiu de 6k pra 2,3k Mudou pra caralho, né, velho? Tá bom Se quiser mais carro Me diga outra aí, vai, Nilson Você quer o carro do menino? Eu quero agora Ai, ai, ai Guarda pra pinta Porra, guarda pra quinta deira, velho Não, 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 pô Vai na pescaria, bota aí Big Bass Não, essa aí é pescaria É melhor ir no luva de pedreiro Eu sou o único aqui Eu sou o único É no que tem a escolha, pô Tem o que tem um cara de escolha Não, hein Vigou com vontade de matar uns 30 milhão de agricultores Invadir uma ilha e espalhar vidros mortais Não, o Xtreme Não, só você Eu não faço o que eu sei, não Você escolhe É o Xtreme Isso é Ô Zanfa Deixa eu ver se eu acho aqui, velho Que eu tava falando com o Xtreme Isso é um sentimento que eu tive aqui, rapaz, hein Pera aí Passou já? O cachorro deve estar chegando aonde, Patinho, agora? O cachorro Mandou uma foto aqui Diz que ia pegar a filha dele na fronteira Diz que ela tá voltando Já tá passando em Juiz de Fora Tá indo pra Uberlândia Que banho da miséria Só parece quinta-feira ou na outra terça Eu queria ter mandado pro Yoshiro, velho A ideia dos caras Amazon, né, o nome do jogo Tem um Amazon Xtreme O que o cara falou aí Amazon Xtreme Ei, Jabu Por que tu tem a raiva dessa música, pô? É tão calmazinho, pô Que raiva Da... Sim Amazon? Não, não, não Não dá, não É qual? O primeiro aqui, né? Música velha da porra Não, pô Meu velho não Isso é tipo o Roberto Carlos lá Esse mesmo é esse Esse filha tava colocando uma árvore na tela E deixando essa música, velho Mas o cara compra bônus? Tem uma hora que nem ele aguenta Compra 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 o bônus Aí a gente tem que escolher a parada aí Se você quiser dar a chance pra cada um escolher, pô Vou 200 aqui 200 de bônus Pronto Pra escolher o... O... O pote Zafa, me dê um pote aí Me dê um pote Tem um pote, um pote Um pote? De qual? Quanto? Do que? O que? Tem aí Vem na tela, pô Vem na tela Esses potes aí? O grandão, Vitor Do lado esquerdo Aquele... Não Pega um pequenino magrelo aí do lado direito, ó Pera aí Renil O pequenino magrelo do lado direito Esse aqui, né, Zafa? Uhum, uhum Ele mesmo Tem um pequenino magrelo Mais um aqui Um peixe Tu quer qual, Renil O grandão lá Do lado esquerdo Qual o grandão? O gordo ou o altão? O magão? O goidinho, goio O goidinho, goio Trio rodada Já abasou Já abasou Já abasou o pé frio do caralho Pato Fala aí, fala aí O que é, véi? O que é, véi? Escolha o vaso aí, vá Eita, porra Apareceu um AD aqui, né? Fê Não é sub, né, véi? Não é sub, véi? Eu estou, porra É porque tava no cartão Mas o Vitor Plonou meu cartão Aí agora é O que é? Oferecimento Mega mamuto E aí, Vitor? O que o Pato escolher, pô? Pera aí, pera aí, pô O segundo da esquerda pra direita ali O segundo da esquerda pra esse aqui, pequenininho aqui? Debaixo Esse aqui? Debaixo É O Itaum Mouse rodando agora, né? Isso, isso Pescador Diga aí, diga um aí, magão Magão, magão Eu vou O pequenininho lá de trás, da direita Esse aqui? Pera aí É esse mesmo Uma bota O que que é bota? Ih, levei um chute Levou um bicudo Levou um bicudo 3 de rodada do pescador Da amiga Maralho, boa Boa Quem pediu essa aí, magão? Magão Magão Quando, quando vem É, tem que vir o pescador Ih, o pescador O pescador é o quê? O pescador é parceria, pô O pescador é parceria, pô O pescador é amigo Isso aí é igual 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 O faraó Só que Isso aí é igual Só que de pescador É, exatamente Pesca daqui Pesca de lá Rio Nilo É É É isso aí Depois dessa pescaria Vai ficar peixe parrão O problema é que o Tucano tem o que a ver com a pescaria É Isso aí é o PMDB É Mas é o PSDB PSDB, sei lá, essa porra Não, tranquilo, a gente entende Não posso errar Nada Vou matar a fome Tá belo e gelo Ai, dessa aí O pescador quer rimadão Ah, e aí Que hora que ganha dinheiro É o pescador O pescador aí O pescador aí Tem o pescador, tem a vara Tem todo mundo ali É, aí Olha ele aí Olha ele aí Conta só mais um E aí Para 2x É o problema É É Não, legal, porra É, o pescador bom da porra aí É É, só faltou também Ganhar 100 real também É, mas é assim mesmo Fica de jeito É Fica de jeito, né Vou rodar mais um aqui no pescador Para ver o que é que dá, né Eu gostei desse jogo, velho Fica mais um aqui Só para ver Fica de jeito, né É É É Eu gostei desse aí Gostou desse, né Pesquinha auto mais aí É, gostou pagada, né Bom demais E aí Paraó é melhor Paraó é melhor Paraó tem como chamar, né Paraó tem como chamar Vou pegar aqui os camiseiros Paraó, cara Tem como chamar, né É Isso aí, né Vamos embora Fica de jeito Beijo aí Beleza Quer fazer levain deza? Ah, beleza Fica desse jeito, né Com toda certa É da sua puta É Eu confirmo Alô? Oi Alô? Oi Da onde fala? Na casa de uma mulher casada Ué E qual é o telefone E qual é o telefone daí? 765 32 E um 38 Deus me livre Ah, porra Eu logo entendi O 38 Agora que eu me liguei Quando ele falou 38 Deus me livre Vitor Vitor Vitor, é só três coisas ruins Vitor, na vida Um 762 Um 32 E meu Carrapeste, meu amigo Vai lá, Jabuí Vai daí Já falei Que eu sou aposentado Pensionista, né Vou aproveitar e rodar a mijada Vitor, ele se aposentou Vitor Agora é pegar Desaposentado Agora é DJ Agora é DJ Que mulher casada, ei Ô É DJ Jabuí Contato para show aí Vai Me chama no sussurra aí Eu dou Mas faz um preço legal aí Nesse Eu sou empresário dele Sábado do 38 Pra um sussurrado Seu cangote Eu sou empresário Meu velho Um patinho Foi embora o ataro Olá, olá, olá Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu 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 Fui